Amigos do Seminário de Música em Rodeio 12, participantes, colaboradores, vocês que fizeram ou fazem parte dessa caminhada. Estamos prestes a realizar a trigésima edição. Temos nos empenhado em preparar uma comemoração à altura desse momento histórico da música na IECLB. Se tudo correr conforme nosso planejamento, em 2022 nosso objetivo é mais uma vez oferecer de forma presencial um momento de formação musical, mas também de comemoração e de gratidão às pessoas que auxiliaram a escrever essa história. Nossa ênfase para esta trigésima edição é a história, sua origem, perceber como ele se transformou, se reconfigurou e como é a sua concepção atual. Muitas pessoas passaram pelo seminário, assim como um grande repertório foi compartilhado. E para iniciar esta comemoração, ainda em 2021, alguns dos antigos e atuais colaboradores participaram da produção de um vídeo em mosaico de uma das canções que fez parte do repertório de uma das edições do Seminário de Música, Amor em Qualquer Língua, dos compositores americanos John Moore e John Mace. Queremos compartilhar essa produção com todos vocês e assim dar início às comemorações da trigésima edição do Seminário de Música em Rodeio 12, porque música, especialmente aquela que fala da essência do amor de Deus expressado em qualquer língua, traz união entre os irmãos e é fácil partilhar. Música 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 Ouvir 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 Estagimos a nós Com amor A nós Nós vamos ser lindas Para os sábios Que amor Em qualquer língua Fácil é Partilhar Ouvir Em qualquer língua Nos unir Estas Gerosanas Como E nós E os nossos Semelhantes Vamos demonstrar De amor Em qualquer língua Fácil é Partilhar 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 De amor 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 Amém. Amém.